Piracicaba, por tradição, hoje eu acho que Piracicaba é o maior produtor de cachaça do mundo. Não tem cidade nenhuma que é tão caracterizada pelo peixe e pela cachaça como Piracicaba. Esse é o único rio no mundo que possui 54 espécies de peixe comprovada. Nós somos a terra da cachaça. Todos os clientes nossos perguntam, Piracicaba é a terra da cachaça? É. Todos os países do mundo possuem as suas aguardentes, cada um com as suas características. No México nós temos a tequila, na Espanha você tem o calvados, na Alemanha você tem o kirsch que é feito de cerejas. Aqui no Brasil nós temos a cachaça que é feita de cana de açúcar. A festa do peixe era feita pelo turismo e o pessoal da beira do rio. Mas era uma festa tão interessante que o próprio peixe consumindo era pescado aqui no rio. Esse rio tinha dourado, tinha colimbatá, usava-se desse peixe. Dos antigos pescadores, que hoje já nem está mais presente, como Tancará, Piranha e outros meninos que ainda continuam pescando na região, que representam o peixe, que é o nosso prato principal aqui na rua do Porto. A partir do momento que começou a existir essas cachaças de qualidade, começou a ter um interesse maior pela outra classe. Ou seja, a classe A e B, que não tomava cachaça, hoje está tomando. Isso aumentou o consumo. Consequentemente, foi melhorando para a gente também que é produtor. A festa ajuda a divulgar a nossa cachaça pela região. É a oportunidade de pessoas conhecerem realmente o peixe, provar o peixe da rua do Porto, que é a nossa tradição muito conhecida, o peixe no tambor, assado. Eu estou percebendo que de 5, 6 anos para cá, o turismo de Piracicaba dobrou, que é por causa disso, porque tem qualidade no que é feito. A cada ano que passa, a festa tem se aprimorado e se profissionalizado. A própria Secretaria de Turismo tem dado um ênfase muito grande à festa, fazendo com que a própria festa se torne um evento muito importante no calendário de Piracicaba. O evento é maravilhoso porque traz uma divulgação para o fabricante. Vêm pessoas de todo o estado e mesmo de todo o país para vir participar, conhecer novos sabores, conhecer novas experiências e também para vir tomar a cachaça tradicional, aquela feita com o pé de cuba caipira, a base de milho, de fubá e também de farelinho de arroz. E isso é muito importante. Só tem melhorado, principalmente com o empenho do trabalho das meninas da setor, que tem nos dado bastante apoio. Além dessa parte cultural que a festa do peixe e da cachaça nos traça, também tem uma troca de informação do pessoal que passa para experimentar as cachaças, para vir fazer a visita na festa. A festa do peixe e da cachaça, por ser um evento tradicional, ele agrega muito valor, porque você tem uma ampla exposição, não só ao público geral, mas à mídia também. Então, durante a festa, é muito bacana, porque a gente tem contato, tanto com os consumidores, onde a gente vê as demandas, os desejos que os consumidores têm, e também os produtores, os problemas que eles têm enfrentado, e a gente procurar saídas tecnológicas e que favoreçam a produção, a qualidade do produto. Um professor, o Alessandro Aureli, veio na primeira festa do peixe e da cachaça que eu participei, no caso, a terceira, e trouxe um convite para eu fazer a faculdade de açúcar e álcool. Eu me formei em 2011 e estou aí, contribuindo para toda a parte técnica de produção de cachaça. A gente acaba conhecendo muita gente diferente de fora, que já veio, acaba tendo contato com pessoas daqui mesmo, e tomara que seja sempre assim. Eu era gerente de banco, eu era um apreciador de cachaça, e hoje eu sou um cachacieiro. Como eu era um principiante na produção de cachaça, achei uma ideia bastante interessante para colocar minha cachaça à prova, porque até então eu não a comercializava. Esse aqui já é o sétimo festival que eu participo, o primeiro praticamente não tinha nada do que tem hoje, então a cada ano a evolução é muito boa. Nós estamos desde o início aí de 2004, já estamos fazendo 10 anos. É uma produção artesanal que a gente retornou a nós há 9 anos atrás, e vem da família da minha esposa. Ela era produzida pelos meus bisavós há uns 100 anos atrás, vamos dizer assim. Então é uma tradição a cachaça na nossa família. A nossa cachaça, ela resgatou um sabor colonial, procurou ser feita como se fazia na época dos portugueses, há uns 500 anos atrás. Estou participando da festa das 10 edições, essa vai ser a 10ª, todas elas eu participei. Que não dá para faltar o mandir frito, o peixinho frito, o lambarizinho frito, e a cachaça ou cachaça com limão, entendeu? É uma festa que a gente espera, é o ano, a gente espera mesmo para fazer o melhor. Melhorando não só o aspecto da festa, como o aspecto de resultado para nós produtores. Sem contar que é um ambiente agradável entre amigos, praticamente, que deixa um espírito agradável também para os turistas que aqui participam. O pessoal aí da Secretaria do Turismo, né, sempre estão trabalhando para melhorar a festa. Está resgatando tradições de Piracicaba, está trazendo para hoje tradições que muita gente não conhece. Conhece gente da minha idade para baixo. Hoje a gente pode dizer que virou já uma marca registrada de Piracicaba. Com muita alegria que comemoramos a décima festa do peixe da cachaça em Piracicaba. Um evento da maior importância para os piracicabanos, mas também importante para o turismo. A cana-de-açúcar e, portanto, a cachaça está associada à história de Piracicaba, as raízes econômicas e culturais da cidade e o peixe, né, que é uma tradição de nossa cidade por conta do nosso rio, por conta das histórias que temos em relação ao nosso rio Piracicaba, que afinal é o nosso principal cartão de visitas. Portanto, o que espero é que possam desfrutar muito de mais essa festa. Olá pessoal, estamos aqui para comemorar 10 anos da festa do peixe da cachaça de Piracicaba. Nessa comemoração, eu queria, à frente da Secretaria de Turismo como secretária, eu queria agradecer a todos os empresários da cachaça artesanal que estão expondo aqui há 10 anos e os restaurantes. E bem-vindos à décima festa do peixe da cachaça da cidade de Piracicaba. E bem-vindos à décima festa do peixe da cachaça da cidade de Piracicaba.